Abusada Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando Abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo um por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que daram Vou ter que assumir que tu é foda, vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado, a cara jogada de bunda, todas encalcada para E como que ela tá grossa? Olha a Maria jogando a bunda, olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá grossa? Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater E como que ela tá grossa? Vem tremendo Abusadamente Abusadamente Aumenta, aumenta essa porra aí, é tudo na conta, vai?